Ainda está com uma ventania forte. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos passar mais um pouco de tempo aqui. Vocês não tem noção de horas agora? Não, acabou a bateria. Então vamos ver pelas velas. Aqui as velas vão abaixando muito. A gente pega e sai. Quer dizer que posso passar de certo? Pode ser. É melhor. Melhor a gente fazer isso que sair agora e ser surpreendido com o resto do front. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, não vou te enganar não, hein? Que sabonetinho mais vagabundo é esse que tu me deu, hein? Ai, se eu uso meu banheiro ainda quer reclamar de sabonete. Não, você entra o banheiro porque eu estou aqui, mano. Você é muito folgado, cara. Folgado por quê, cara? Como um sabonete melhor, cara? Você está precisando de dinheiro? Então tá, na próxima vez você trai um sabonete então. Pode deixar que eu trago. Ótimo, ótimo. Ai, Jesus Cristo. Vai, vai, vai. Graças a Deus o furacão passou. Agora eu passo embora dessa casa. Será que ela já está se trocando também? Está bem. Se trocou? Uhum. Como foi? Sim. Tá, eu acho que é bom a gente dar uma olhada nos estragos da casa, cara. Porque... Ah, não deve ter. Não, eu acho que aqui dentro não deve ter sido tão ruim, mas... Lá fora, pontinho... Caraca. Esses vidros aqui são reforçados aqui, né? Então, tipo assim... Eu não sabia que eu não iria quebrar. Ah, você é o seu bichão, né? Você sabia de tudo agora. É. É, velho. Nossa. O cara agora fez um vidro temperado. Nossa, eu vi. Olha, eu não quero. Três, dois, três vezes eu disse que eu subi, né? Mas... É? Não é que eu penso a mesma coisa? Não começa, né? É... É que nada também. Tá ótimo, Dudu. O que é isso? Nossa. Tá ótimo, Dudu. É. Tá ótimo, né? Nossa. Ainda bem que eu não moro aqui. Não sou eu que vou arrumar. Mas você vai ajudar, meu filho. Eu não vou ajudar nada. Eu vou pra casa. Eu quero ver meu pai e minha mãe, cara. Mas você vai ajudar. Nossa. Você não tava aqui? Não foi essa casa que te hospedou na hora do furacão? Cara... Na verdade, eu vim trazer coisas aqui, né? Ninguém me hospedou. Eu fiquei preso aqui com vocês. Eu sou o cara mais mal agradecido. Eu conheço a minha vida. Júlio, não tem pessoa mais mal agradecida que você. Conversa com... Chegou no chiqueira ainda não, né? Falando em chiqueira, você caiu no chiqueira. Aliás, não sei o que tá acontecendo aqui ainda. Se é caseiro, né? O cara acabou de falar que quer ajuda agora. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Não vem doidão, né? Não vem doidão. Então, ela pediu ajuda, agora você... Eu não preciso sair. Ah, meu irmão não vou discutir com você, cara. Eu não preciso sair. Se você quiser ir embora, pode ir embora. Caraca. Como é que tá comendo um cara desse? Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, hein? Vai ajudando aí, Adrian. Que isso? Até aplanta aquele vaso pesado. Deitou. Eita, o que eles deixam todo fazendo aqui? Deve ter caído lá de cima. Tá louco? Ué, só pode. É isso, velho. Nossa, esse vaso pesa... Mano, vou te falar. Quebrou uma madeira... Mano, a força do bagulho, cara. Isso daí, aquilo ali, eu acho que é lá de cima, lá do telhado. Ah, devia ser do reforço. É. Talvez. Que reforço, hein, Pedro? Que reforço, hein, Pedro? Tem alguma coisa pra entrar na casa? Você entrou... Você ficou em perigo em algum momento? Ao invés de reclamar, você devia ter... Vou defender ele, Virgínia. Graças ao reforço dele, nós estamos vivos. Ui! Parabéns. Bom... Ó, para dizer que eu não fiz nada, hein. Nossa... Nossa, mano. Nossa senhora, o bagulho tá pesado, hein. Caraca, nem tinha visto dizer que tinha caído. Olha aqui, cara. Alô, Fortão. Cuidado aí, hein. Véi... Xuro, vai ter que pagar uma faxineira pra vir aqui. Não vou... Tem coisa dentro da piscina. Nossa, olha o armário. O cara derrubou o armário. Olha a cadeira dentro da piscina, véi. A vida aqui. Ai, meu Deus do céu. Não ia te enganar não, hein. Como é que tu vive uma vida sozinho? Vai! 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 Que isso, gente? Só tava querendo ver se era forte. É, confirmou, né? Mesa... Não. A mesa não quebrou esse vidro aqui, eu acho que por... Eu vim detemperado também. Não, porque pegou no ferro aqui. Vim detemperado. É. Agora o cara é vidraceiro. Agora o cara é vidraceiro. Agora o cara é vidraceiro. Vai. Pega lá, vai. Ai... Nossa, Ju. Puxa pra aí. Ainda bem que eu tenho dois a mão. Ainda bem que eu tenho dois a mão. Ah, isso você não vê, né? Desculpa. Isso você não vê, né? Para, Adriana. Dá uma conversa, Adriana. Para, dá uma conversa, Adriana. É, aqui parece que tá de boa. Só o fato da... Da árvore não ter caído já é louco. Ah, as coisas estão aqui ainda. Cara, então tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas tá tudo inteiro, né? Então agora eu vou pra minha casa. Não entendi isso, né? E você falou que o teu zoom muito bom tá tudo muito bem. Ué? Eu tenho que agora ver se minha família tá bem, né? Eu tô sem celular, sem bateria. Então eu vou... Eu vou embora, tá, Vivi? Eu te levo lá na porta. Não cai não. Foi bom passar um tempo com você. Digo mesmo. Que não aconteça de novo, né? Tia, por favor. Não, não tomara que não. É? Não tomara que não. Você me leva lá então? É, Adriano. Tchau, tchau. Tchau, Adriano. Para com isso, Adriano. Nossa, parece que o furaco passou foi em mim, viu? Eu tô destruída. Cara, eu vou te falar que eu tô preocupada agora. Com o quê? Pô, eu não falei nem com meu pai nem com minha mãe. Adriano, você acha que eles vão assistir sua foto? Tô brincando. Engraçada você, né? É óbvio que vão sentir falta. Até porque eu sou um ótimo filho. Ah, não sou? Tá. Claro que eu sou. Você só dá problema, velho. Você só dá problema? Só dá problema. Ah, é? Quem foi o cara que salvou você? Quando? Quando? Você não tinha comida, não tinha nem água. Tinha comida, sim. Só não tinha água. Ah, é. Nossa, meu Deus. O namorado provedor. Nossa senhora. Conseguiu muita coisa, ele. Ah, esqueci. Conseguiu comida suficiente para abastecer todo mundo, né? Ah, eu trouxe a minha também. Você trouxe refrigerante água. Mas ajudou. Que bom. Mas ajudou muito. Sério, porque sem... Sem isto... Eu sempre reconheço as coisas que você faz de ano. Pô, vou te falar uma coisa. Olha que maneiro que tá o céu ali. Tá nascendo o sol. A gente podia ir pra qualquer lugar ver o nascer do sol, né? Ah, tô muito cansada. Né? Tô muito cansada. Não rola. Mas... Você tá tão complicada essa ali? O quê? Ah, agora você e o Pedro tão menos. Não, não tão menos. É porque você também não tá com ele, né? E aí ficou uma coisa mais... Só que é uma situação meio complicada, cara. Porque... Como assim? Eu... Seu ex-namorado, a gente tá voltando a ser amigo, né? Pelo menos. Só não gosto muito de ficar olhando pra cara dele. Mas fora isso, a gente pelo menos tá se dando melhor, né? Não? Não, vocês dois, quem? Tá se dando melhor. Eu e você também, né? Ah, a gente tá normal. Que bom. Normal já é melhor do que estava, né? É, normal já é melhor do que antes. Não queria... Atrapalhar os dois, mas... É... Sua mãe tá te ligando. Minha mãe? Sua mãe. Mas o sol tá descarregado. Eu coloquei pra carregar. Onde? Na tomada. No quarto lá em cima. No quarto lá em cima? É melhor, vai lá ver se tua mãe tá bem. Eu vou aproveitar e ver meu pai. Minha mãe, tá bom? Muito obrigada por... Nada. Por ter trazido os negócios. Ela agradece, ela é agradecida, né? Não, não, também. Muito obrigado. Não comece, tá? Obrigado, obrigada. Nossa, você vai se despedir assim. Não faço muita questão. Tá. Vai lá ver se seu pai ou sua mãe tá bem. É, na verdade vou ver se meu carro ainda tá por aqui, né? Porque já pode ter acontecido. Ah, provavelmente seu carro deve ter voado. É, porque você iria bom, né? Deve ter voado seu carro. É, então tchau, tchau. Valeu. Falou. Vê se a tua família tá bem. Tá bom. E o teu dinheiro também. O teu dinheiro também. Tá bom. Ai, que cara chato. Oh, você não colocou meu celular pra carregar? Ele tá descarregado. Tá, não. É que eu queria te tirar de perto daquele cara. Tá, e quem disse que eu queria sair de lá? Tchau. Tchau, tchau.